Música 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 Chegou o fim de semana, boto o carro na estrada Faço o bicho pegar fogo até de madrugada Boto as mina no meu carro e vou com todo embalo Lá pra balada É com a menina que eu vou pra balada Vai ter festa, vai ter pinga até de madrugada É com a menina que eu vou pra balada Vai ter festa, vai ter pinga até de madrugada E depois um novo ritmo, a nova sensação que vai revolucionar A dança do bailão é o Guarapá, Guarapara, Guarapara Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar É o Guarapá, Guarapara, Guarapara Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar Guarapara, Guarapara, Guarapara Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar É o Guarapá, Guarapara, Guarapara E depois um novo ritmo, a nova sensação que vai revolucionar A dança do bailão é o Guarapá, Guarapara Guarapara, Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar E depois um novo ritmo, a nova sensação que vai revolucionar A dança do bailão é o Guarapá, Guarapara, Guarapara Guarapara, Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar É o Guarapá, Guarapara, Guarapara Guarapara, Guarapara, é o Pedro Dias que vai arrebentar Guarapara, Guarapara, é o Pedro Dias. Tchau, tchau.